O que você vai tocar hoje? O que você vai tocar aqui? O que você vai tocar em casa? Eu vou tocar em casa de milha e muita peça O que eu começo Eu vou te pagar na minha boca, que eu estou chorando Eu vou te bater nessa bola, entendeu? Se você tiver também, bebe a mão já Se você vai bater, eu te bato no papel também Você vai bater nessa bola Eu vou te bater nessa bola Eu vou te bater Eu vou te bater na minha boca 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.